No episódio de hoje a gente tem as E-mail Wallets da Wallet Connect, o Hard Fork da Ethereum, Dencon, a Starbucks encerrando o seu programa Odyssey e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Se você está chegando agora aqui no Block Drops, você esteja avisado, vou falar bastante de UX em Web3 e se você já está aqui com a gente há bastante tempo, vou falar de novo de UX em Web3 e essa semana vi esse anúncio interessante da Wallet Connect. Wallet Connect é uma solução de integração de wallets para várias blockchains, mais de 20 blockchains usando essa solução. Isso facilita que desenvolvedores da chamada Web2 introduzam um componente Web3 de conexão com as wallets e consequentemente com Smart Contracts como parte do seu stack tecnológico. Essa semana a Wallet Connect anunciou dentro do seu Web3 Model, que é uma das soluções de integração de login, uma funcionalidade nova chamada Email Wallets, que a ideia é facilitar essa barreira de acesso ao Web3, a criação de uma Wallet autocustodiada. Ela tem vários passos, ela não é exatamente amigável para um usuário que ainda não explorou o Web3. Então, de fato, é um avanço que esse componente que está se tornando quase que onipresente no ecossistema de wallets, das wallets Web3, das carteiras Web3, passe a facilitar a vida utilizando um login tipo um e-mail. É uma abstração de uso da carteira utilizando um e-mail no lugar de uma seed phrase, que a gente chama as frases semente, que são um conjunto de 12 ou 24 palavras aleatórias que te ajudam a decodificar a chave primária que representa o acesso e a propriedade na Web3. De acordo com o anúncio, esse novo modelo, as Email Wallets, elas têm algumas características e benefícios aqui. Esse onboarding de Web2, de usuários Web2, que alavanca os mecanismos de login, de e-mail, para fazer essa integração desses usuários com o ecossistema Web3. Ele faz a criação instantânea da Wallet Web3, então facilita essa transição entre Web2 e Web3, criando um endereço automático de wallet ligado ao e-mail dos usuários, o que facilita a entrada, a identificação. Então, o e-mail é algo já bastante intuitivo na Web2. Com um e-mail e um clique, você tem uma wallet e você já está de cara com o potencial de usar as wallets em aplicações Web3. Eles utilizam dois fatores de autenticação, de segurança. Não precisa salvar mais um password, então eles conseguem facilitar essa questão da segurança. E, como eu falei, a Wallet Connect está disponível em mais de 20 blockchains, tanto EVM, as compatíveis com o Ethereum, quanto as não compatíveis com o Ethereum. Além disso, conforme os usuários se sentirem mais seguros e mais familiarizados com a Web3, é possível graduar dessa wallet com um e-mail para uma wallet realmente autocustodiada, totalmente gerenciada pelo usuário final. Eles utilizam o serviço da Magic, que tem essa infraestrutura para converter o e-mail wallet para uma wallet autocustodiada. Então, ponto aí para a Wallet Connect, que está trazendo mais uma solução dessa para os usuários finais. E aí não fica só nisso, porque experiência do usuário tem a ver também com a experiência do desenvolvedor. E o que eu achei bacana aqui é que com três ou quatro linhas de código, você já consegue integrar o seu projeto com a versão da Web3 modal. E aí já fazer o uso do e-mail wallet na sua aplicação. E aí o widget que você chama para a sua aplicação já incorpora aí essa facilidade. Então, realmente para os desenvolvedores aí mais facilidade. E a gente vai continuar falando de UX aqui, porque a gente acredita demais que UX, a experiência do usuário, ganha o jogo da adoção para a Web3. e isso a gente começa a ver cada vez mais nas startups que oferecem infraestrutura. Esse próximo drop aqui é um drop para os nerds de plantão, os tecnológicos. A gente vai falar de um upgrade que sofreu essa semana, que passou a Ethereum, a rede Ethereum, Mainnet, a Layer 1 que a gente fala da Ethereum. Esse upgrade foi chamado de Denkun, que é um trocadilho aí com os nomes associados a várias questões aí do lore da Ethereum, da narrativa da Ethereum. É a combinação de Cancun e Deneb. Cancun é uma das cidades onde foi feita uma das conferências principais da Ethereum e Deneb é uma constelação. Então, eles sempre combinam esses nomes para fazer os nomes das versões. O que eu achei bastante interessante é que esse upgrade, a gente chama isso de um hard fork, no linguajar aí das blockchains, introduz várias mudanças, não é uma mudança só, né? Das principais mudanças aqui, eu consigo citar a EIP 1153, que tem alguns opcodes para a armazenagem transitória de dados durante a execução de smart contracts, para melhorar a escalabilidade dos smart contracts. Tem a 4788, que é um upgrade na camada de consenso, introduzindo alguns modelos de commit, né? De registro de dados, usando acesso direto na informação da camada de consenso. Então, tem um pouco mais de eficiência aí no processamento. Tem a 5656, que tem um opcode chamado MCOPY, para copiar os dados de memória durante a execução do smart contract. Tem o 6493, também conhecido como Fork Choice Rule, ou a regra de escolha do fork da variação, que modifica aí de maneira sensível quais são os validadores escolhidos em cada bloco para ser seguido. Então, uma melhoria aí de finalidade na blockchain e reduz a capacidade de centralização dos validadores. e tem a 6780, que reduz a função de autodestruição dos smart contracts, o que melhora a questão de segurança de rede. Mas o mais importante dessas mudanças é a EIP4844, que introduz uma funcionalidade chamada Proto Dunk Sharding. Dunk Sharding, para quem está envolvido em Ethereum, é uma das principais promessas de escalabilidade de dados na rede Ethereum e o Proto Dunk Sharding é uma das etapas para isso. Segundo as matérias, é uma das principais atualizações desse pacote e ela está desenhada para melhorar a disponibilidade de dados e a capacidade de armazenamento de dados direto na blockchain, que a gente chama de on-chain storage, armazenagem de dados direto na blockchain. E essa modificação introduz o conceito de blobs, que é um agregado de grandes quantidades de dados que aumenta essa capacidade na rede da Ethereum e serve essencialmente como um passo em direção ao Dunk Sharding, que é expandir a capacidade da rede Ethereum em relação à escalabilidade e a capacidade de processamento on-chain dessas informações. Isso, obviamente, tem impactos nas camadas, nas Layer 2, que a gente chama, porque as Layer 2, essencialmente, são blockchains que rodam em paralelo à blockchain principal, nesse caso, da Ethereum, e quando elas atingem a geração de um bloco, ela gera uma prova daquele bloco, que é uma criptografia de zero knowledge, que são os EK rollups, e escreve essa prova na mainnet, que é o que a gente chama lá de... É a camada de settlement, né? De liquidação ou de finalização daquelas transações da L2 para L1, e dessa maneira os custos de operação caem dramaticamente, então o Proto Dunk Sharding vem também para endereçar uma das principais críticas, que é o custo de você rodar mainnet, coisas na mainnet. Então, isso agora a gente já está vendo várias das Layer 2 anunciando zero fees, né? As taxas super baixas, então vai ser interessante ver essa acomodação, mas também quais outros casos de uso que com mais oferta de block space a gente começa a ver na mainnet. No terceiro drop de hoje, a gente volta a falar de casos de uso com NFT, e essa é uma nota talvez até contrária àquilo que a gente gostaria de comentar, que é a ampliação de casos de uso de NFT, na verdade aqui é uma retração desse modelo, né? A gente anunciou e comentou algumas vezes, tanto aqui no Block Drops quanto no afinado Blockchain Insider, o poder dos NFTs nos programas de fidelidade, e um dos programas que foi talvez mais discutido nesse cenário foi o programa da Starbucks, o Odyssey. E essa semana, numa atualização do site do Odyssey, eles anunciaram no FAQ, nas perguntas frequentes, que esse mês eles vão encerrar o programa, ou seja, eles não vão continuar movendo o programa, e de acordo com o FAQ esse era uma fase beta para entender o comportamento dos usuários, para entender como funcionam o que eles chamam aí de stamps, os selos, e eles vão simplesmente parar de suportar esse programa e vão avaliar de outras maneiras como utilizar isso em relação ao próprio negócio, né? De acordo com com as matérias que eu dei uma pesquisada, esse projeto nunca foi pensado para ser um projeto principal, né? De disponibilidade geral, ele foi um beta e eles estão encerrando o beta agora dia 31 de março, né? Então, vão aí tirar. O que é curioso é que como isso está na blockchain, esse é um programa que foi desenvolvido na rede da Polygon, os usuários têm posse e propriedade desses NFTs, eles não são necessariamente NFTs da Starbucks, eles estão associados ao programa da Starbucks, mas quem tem essas stamps, tem essas stamps, isso está na wallet de quem participou do programa. E, como é um ativo digital na blockchain, os usuários podem continuar rodling, mantendo isso na sua carteira, podem negociar, né? E isso pode vir a ser, inclusive, um modelo, como é uma rede pública, um modelo de identificação para outras marcas poderem continuar utilizando essa informação do NFT como uma fonte de CRM pública, descentralizada, né? e fazer campanhas com alvo nessas pessoas ou nessas wallets que têm esses NFTs. O que está acabando são as chamadas missões, as atividades que os participantes desse programa precisavam fazer para continuar ganhando outros pontos e destravando outros níveis, né? E isso está sendo encerrado, mas os NFTs não têm como encerrar, porque uma vez que eles estão, né, programados e rodando no smart contract nas blockchains, você não tem como matar aquilo. Esses ativos, eles já estão nas carteiras dos respectivos donos, né, desses stamps aí. Então, é a parte, vamos dizer, gamificada disso acaba. Se você é um dos possuidores, um dos donos desses NFTs, você pode dar seu destino a isso da maneira que você bem entender, porque é esse, essa é a beleza, né, da descentralização e da autocustódia. Então, vai ser interessante ver passos que vêm, né, nessa comunidade, pode ser que tenha se formado uma comunidade e algum projeto, seja de um concorrente da Starbucks ou qualquer outro segmento, pode transversalmente fazer o que a gente chama aí do vampire attack, né, que é se beneficiar dos ativos que estão on-chain e fazer alguma campanha de atratividade, um airdrop, né, nós estamos na fase dos airdrops aí. Então, fica aí, né, mais uma das experiências de uma marca, né, que infelizmente está descontinuando o programa, mas ela simplesmente não pode fazer nada com os NFTs, porque os NFTs continuam existindo e pode ser que alguém alavanque esses NFTs para alguma outra utilidade, o que vai ser bem interessante de acompanhar. E numa semana cheia de notícias tem muito mais. O time de futebol Manchester City se juntou à Sarri Cervejaria para lançar uma coleção de NFTs. A Simpla, empresa de ingressos, anunciou um mercado secundário para os seus ingressos de eventos tokenizados. O Banco Central do Brasil levou o prêmio de melhor banco central do ano pela revista Bancos Centrais, com destaque para o programa DREX, que é o programa da CBDC do Real Digital. A empresa Crystal Intelligence de análise de dados na blockchain lançou um relatório Beyond Borders, um relatório de 30 páginas sobre o cenário regulatório dos ativos digitais. O regulador do Reino Unido, o FCA, vai permitir trading de ETNs, as notas negociadas em bolsa, para os ativos de Bitcoin e Ether a partir de abril. E está nas ruas o relatório Pulse, que é o novo relatório da Wallet Connect sobre as tendências do consumidor no mercado do cripto. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram BlockDrops Podcast, no Twitter BlockDropsPod, BlockDrops.Lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xMaurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva para a gente em BlockDropsPodcast Você pode ouvir o BlockDropsPodcast no Spotify, no iCollab, na Febra Bantec e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Pat Berisha, Jess Holgrave, Donardo Cavalcante, Jeff Prestes, Gustavo Cunha, Heidi Navazan, Charlotte Hill e Corrales Cacciola. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.